Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para o sétimo ano. Já vamos colocar a apresentação na tela, porque aí eu já me apresento e a gente já faz a aula acontecer. Essa é a aula de número 5 para o sétimo ano. Eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelo preto, estou vestido com uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás da minha pessoa o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, a nossa princesa do sertão. Bom, o que é que a gente vai aprender nessa aula hoje para o sétimo ano? A gente vai aprender a interpretar gráfico e tabela, na verdade, nessa aula a gente vai falar só de gráfico e com base em informações que a gente possa encontrar em textos jornalísticos, científicos ou outros, tá? Isso é muito importante para o nosso dia a dia. Quando a gente assiste noticiários de TV, coisas que a gente vê na internet, aparecem gráficos ou tabelas e nesses gráficos e tabelas apresentam informações e a gente precisa entender essas informações. Por isso que essa aula para você hoje é muito importante. Valeu? Bom, mas eu trago um tema para essa aula. É um tema delicado, na verdade não é delicado, né? Mas que a gente precisa falar sim dele, porque ainda é muito presente em situações do nosso dia a dia, que é o racismo. O racismo, ele ainda é muito presente em nossa sociedade, em nosso dia a dia. Bem possível que você, que está me vendo aí agora na tela, tenha sofrido alguma atitude preconceituosa por conta da cor da sua pele. Então, o nosso tema da aula hoje tem a ver com racismo e desse tema a gente vai estudar alguma coisa relacionada à matemática. Lamentável ainda, né? Acreditar e ver que o racismo está entre nós, até porque todos nós somos um, certo? Independentemente da cor da nossa pele, somos todos seres humanos. E eu vou trazer para você um videozinho que traz um pouco, um pouquinho, né? Dessa questão do racismo. Esse vídeo é de meados de 2017, 2018, então deve ter em torno de três a quatro anos, mas o racismo ainda é uma realidade. Tá bom? Então, vamos aqui. Play. Atenção. Rubens de Oliveira Júnior nasceu em Santos, em São Paulo. No porta-retrato, a foto de toda a família, os irmãos, o pai protético e a mãe dona de casa. Aos quatro anos veio para Cuiabá com todos eles. Passou por dificuldades como todo recomeço. Mesmo assim, ele tinha um sonho e decidiu correr atrás. Entrou para o curso de medicina da UFMT. Viu no estudo uma chance de mostrar que a cor da pele era apenas um detalhe. O estudo é primordial. Consegui entrar na faculdade federal de Mato Grosso, no primeiro vestibular, no terceiro ano, não precisei fazer cursinho. Meus irmãos também seguiram esse caminho. Entrei como diretor técnico e saí como vice-presidente, mas sempre acalentando o sonho de ser presidente da Unimed de Cuiabá. Nesse ar de 2013 a 2016, fui fazer um outro MBA de administração de empresa na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, na Candelária, e me propus a sair candidato, como era o meu desejo, a presidente da Unimed de Cuiabá. E hoje estou aqui. Formado em medicina, Rubens se tornou doutor Rubens. Orgulho da casa, entrou para a história sendo o primeiro negro presidente de uma grande empresa de plano de saúde em Cuiabá. Se nós tivermos o sonho, tivermos dedicação, transpor também as dificuldades com muito suor, também choro, a gente consegue chegar aos nossos sonhos. Mas o mais importante é chegar pela capacidade. Ser negro é uma situação, mas a capacidade de procurar, melhorar, aprimorar, eu acho que é o mais importante, é o que eu posso passar para as pessoas. É triste, mas infelizmente o doutor Rubens é uma exceção. No ano passado, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou, por exemplo, que o desemprego atingiu mais os negros, com uma taxa de 14,5%, pardos com 13,6% e brancos com 9,5%. Infelizmente, negros e negras têm maior dificuldade ao acesso de bons salários, bons cargos, principalmente cargos de poder e de decisão, por conta realmente de ter acesso a menores oportunidades. Outros dados refletem também essa realidade. O IBGE aponta que a maioria dos negros são subordinados e não ocupam cargos de chefia. E recebem R$ 1.200,00 a menos do que os trabalhadores brancos. Essas pessoas, infelizmente, ainda têm o hábito de rotular as outras pessoas pela cor da pele. E impingindo aquelas pessoas cargos domésticos, cargos, infelizmente, com menor remuneração e tudo simplesmente pela cor da pele das pessoas. Somos homens e mulheres negros e negras, homens e mulheres brancos e brancas. Somos todos seres humanos e somos iguais perante a lei e perante a Deus. E precisamos colocar realmente isso em prática e precisamos lutar pela não discriminação. Se capacitar, procurar os seus sonhos é importante. A cor, simplesmente, é algo que diferencia. O DNA negro está em todo mundo. Mas a dedicação, a procura do conhecimento, ela faz diferença nesses momentos. Para que possamos ter, não o voo da galinha, que eu sempre brinco, aquele voo que sobe e desce rápido, mas o voo do condor, aquele robusto, perene. É isso que eu acredito. Estou feliz. Cheguei. Bom, é isso, né, pessoal? A gente ainda lidar com situações desse tipo, mas eu acredito que é possível mudar essa realidade, né? Veja o exemplo do doutor Rubens. A cor da sua pele não o impediu de se tornar médico, de se tornar presidente de uma grande empresa de gerenciamento de planos de saúde. Tá bom? Bom, mas como é que a gente vai usar a matemática para refletir essa situação? Essa é a nossa intenção. Tá bom? A gente viu ali no momento que apareceu algumas informações, né? Que vieram com alguns números. Aquilo ali são dados estatísticos, tá bom? E esses dados estatísticos relacionados ao racismo aparecem em noticiários de TV, em vídeos na internet, em textos de artigos científicos, né? Pode aparecer, pode vir em tabelas ou pode vir em gráficos, como esses que estão aparecendo aí nas imagens. Tá bom? O gráfico de coluna vertical, ó, esse em pézinho. O gráfico de coluna horizontal, esse deitadinho. Tem o gráfico de linhas. E tem o gráfico de setores, que é esse da bolinha, mais conhecido como gráfico de pizza, né? Então, esses números podem aparecer assim, em forma de gráfico. E é isso que a gente vai ver, alguns números relacionados ao racismo, apresentados por meio de gráfico. É a matemática nos ajudando a refletir uma problemática do nosso cotidiano. Mas, por que que os gráficos são importantes, né? O gráfico, ele é uma forma de resumir toda uma situação, através de um desenho, de uma ilustração. O gráfico é uma ilustração, né? Então, é uma ilustração que resume informações com características e números. O gráfico é apenas isso. É uma forma resumida, uma forma simbólica, desenhada, de mostrar características e números de determinada situação, tá bom? Mas eu queria te propor o seguinte, ó, se liga aí e fica atento, ou atenta, né? Quando você estiver vendo notícias de TV, ou até mesmo alguma coisa que você vê na internet, desde que isso seja uma fonte confiável, tá bom? Para que não seja, né? Notícias falsas. Veja se aparecem gráficos. Esteja atento a isso, ou atenta a isso, né? Veja aí onde é que pode aparecer gráficos, porque eles são muito importantes. Bom, mas eu queria, antes de entrar já na questão do racismo, eu queria trazer primeiro um exemplo, para a gente entender o funcionamento de um gráfico. E a gente, entendendo o funcionamento de um gráfico, aí a gente vai entender ele dentro desse tema racial, tá bom? Que é o racismo. Então, por exemplo, eu trago aí na tela um gráfico, né? Uma imagem de um site, de um portal, onde nesse portal traz informações sobre os casos acumulados de infecção por coronavírus em Feira de Santana. Começando do dia 6 de 3 de 2020, onde foi registrado o primeiro caso de infecção do coronavírus aqui em nossa cidade, até o dia 18 de abril de 2021. Então, veja que nesse site, aqui no cantinho, tem um gráfico, tá bom? E aí, eu ampliei esse gráfico, tá bom? E a pergunta que fica é o seguinte, o que é que esse gráfico diz para nós? Qual é a mensagem que esse gráfico quer transmitir para mim e para você? Bom, aqui, ó, antes do dia 6 de março de 2020, a gente não tinha casos de infecção de coronavírus registrados em Feira de Santana. E esse número foi aumentando com o passar do tempo. Olha só, olha só. Esse é um gráfico de linha, ó. Foi aumentando, 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 aumentando. De março a dezembro de 2020, entramos 2021. E olha só, no dia 19 de abril de 2021, foram todos os casos, desde o início até agora, somaram, até essa data, na verdade, né? Dia 18, do início até dia 18, somaram 36.681 casos acumulados de infecção por coronavírus em Feira de Santana, tá bom? E isso diz o que para nós? O que é que isso nos diz? Qual é a mensagem que o gráfico traz? Ó, o gráfico está dizendo que todo esse processo de infecção só veio aumentando até essa data. E qual é a mensagem que ele nos traz? O que é que ele nos faz refletir? Ele nos faz refletir que a gente precisa ainda manter os cuidados, né? O distanciamento social, o uso da máscara, né? Eu estou aqui agora sem máscara, porque eu estou sozinho, dentro de uma sala, tá bom? Mas eu tenho aqui em minha companhia o álcool gel para ir higienizando as minhas mãos, tá? O lavar as mãos também é muito importante, enfim. Então, esse gráfico passa essa mensagem, porque por ele a gente vê que os casos só foram, né, aumentando com o período e acumulou mais de 36 mil casos, né, de infecção por Covid-19. Aqui embaixo tem a fonte, ó. Se você acessar esse site, você consegue ter acesso a essa tela aqui, ó. Tá bom? Com os dados atualizados, tá? Então, no dia que você acessar esse gráfico, você vai ver esse número que vai aparecer aqui, ó. É o número do dia que você acessar. Aqui, eu acessei no dia 18 do 4, eu tive esse número, tá? Mas no dia que você acessar, você vai ter um número atualizado. É um site, né, é um portal criado e mantido pela UEFIS, que é a nossa Universidade Estadual aqui de Feira de Santana, tá? Então, veja que o gráfico é importante porque ele traz para nós uma mensagem. Então, eu trago esse exemplo para que a gente pense agora em relação a uma parte, né, relacionada ao racismo, que é as pessoas negras no mercado de trabalho, né? Como é que funciona isso? Como é que as pessoas negras estão dentro do mercado de trabalho, dentro da oportunidade de ter emprego, né? Então, a gente vai analisar um gráfico e esse gráfico vai trazer uma mensagem para nós com essa situação, né? Das pessoas de pele negra no mundo do trabalho. E aí, eu deixo uma pergunta para você refletir. Essa reflexão é importante. Baseado também com o que a gente vai ver no gráfico hoje, né? Você conhece uma ou mais pessoas negras que já foram impedidas de assumir uma vaga de emprego por causa da cor da sua pele? Você conhece, né? Então, fica aí essa sua reflexão, tá bom? Então, vamos avançar. E aí, está aí o gráfico, tá? Esse gráfico, ele está trazendo para nós uma situação de pessoas brancas e negras no mercado de trabalho em algumas funções, tá bom? Não tem todas as funções aqui, mas em algumas funções, em algumas profissões, certo? Vamos primeiro interpretar o gráfico. Vamos entender, a gente precisa primeiro... Aliás, ver os elementos do gráfico para poder interpretar ele. Então, veja só. Aqui embaixo, está dizendo que a cor verde significa branca. Isso aqui é as pessoas de pele branca. Então, nas barrinhas, aonde aparecer verde, são informações relacionadas às pessoas de pele branca. Já aqui do lado, na cor preta, tem a ver com as pessoas de pele negra, tá? Então, veja aqui, em cada função vai ter uma parte ali que corresponde a pessoas de pele negra, tá bom? E, por exemplo, eu vou pegar essa primeira barra aqui, que é o conselho de administração. Pessoas que têm funções, profissões ligadas à área de administração. Veja só. Olha até onde vai a parte verde. Parte verde são pessoas brancas. E olha a partezinha preta, que são pessoas de pele negra. Isso significa que... Olha os números aqui. Mais de 90. A gente não tem informação se é percentual, se é quantidade de pessoas. Mas, ó, mais de 90 aqui está relacionado a pessoas de pele branca. E esse pedacinho aqui, que está no intervalo de 90 até 100, são pessoas de pele negra. Então, nessa função, quase praticamente, né? Quase que todas as pessoas que ocupam esses cargos são pessoas de pele branca. Né? E aí a gente pode ir olhando, analisando, ocupação por ocupação, profissão por profissão. Ó, supervisão. Ó, olha a quantidade de pessoas brancas. Olha só a barrinha verde até onde vai. E olha a quantidade de pessoas negras. Olha só o pedaço que é de pessoas de pele negra. Pessoas que ocupam cargo de supervisão. Né? Então, a gente pode ir analisando barrinha por barrinha para entender como é que está distribuído esses empregos entre as pessoas de pele branca e de pele negra conforme foi apresentado, né? Nesse gráfico que foi tirado do Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social. Olhando esse gráfico, a gente pode... Eu coloquei ali duas perguntas. Quais são os três cargos que menos têm representatividade negra? E quais são os três cargos que mais têm representatividade negra? Isso nos ajuda a refletir a quais ocupações as pessoas de pele negra têm em relação às pessoas de pele branca? Como é que está sendo essa distribuição? Se os cargos ocupados são cargos de chefia onde a pessoa é chefe ou não? Então, tem várias situações que podem ser analisadas só com essas duas perguntas. Beleza. Vamos avançar. Mas a gente pode continuar refletindo e é muito importante se aprofundar nesse tema, né? Além dessas perguntas que apareceram aí, a gente pode continuar indo mais a fundo, né? Em outras situações também, não só em relação ao mercado de trabalho, né? ligado à questão do racismo, tá? Então, com esse site aqui, ó, esse site aqui, tá bom? É onde tem essa notícia e é onde tem aquele gráfico que eu apresentei. É de 2019, não está muito longe da nossa realidade. Esse vídeo está sendo gravado em 2021. Então, a gente pode acessar esse site e ver outras informações lá. vão aparecer outros gráficos de outras coisas relacionadas à pessoa de pele branca e pessoa de pele negra, tá bom? Enfim, são coisas para a gente continuar refletindo. Mas o que é importante dessa nossa aula de matemática é que a matemática, ela está sendo a favor que a gente crie um pensamento crítico, reflexivo em relação às situações do nosso cotidiano. A matemática, ela é também para isso, para que a gente pense de forma reflexiva, que a gente pense de forma crítica às coisas que nos cercam. Nesse caso, o conteúdo aqui foi os gráficos, certo? Beleza, respira! Dá uma respirada e vamos organizar as ideias, né? O que é que a gente, o que é que foi importante para essa nossa aula, né? Que a gente traz aí dados estatísticos, esses dados estatísticos são informações, tá? Essas informações têm a ver com um tema de alguma situação do nosso dia a dia, aqui na nossa aula foi o racismo ligado ao mercado de trabalho. Esses dados, essas informações, são representadas representadas em gráfico, o gráfico é uma forma de representar a situação e o gráfico, ele resume, ele resume as informações de uma forma ilustrada, né? Usando aí características e números. Veja que naquele gráfico a gente tinha as características, né? Pele branca, pele negra e tinha também ali a parte de números. e teve uma situação problema, como eu já falei, racismo e mercado de trabalho e essa interpretação, essa visão sobre o gráfico, né? Nos ajuda a refletir sobre esse tema que a gente trouxe aqui para a nossa aula. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá? Mas a gente vai refletir mais um pouquinho, tá? A reflexão não acaba aqui nessa aula, não. E aí, para que você continue refletindo, o que é bacana? Que tal você fazer um texto sobre esses dados que a gente viu daquele gráfico, tá bom? Um texto crítico onde você consiga refletir a sua opinião sobre aquelas informações dos dados que a gente viu no gráfico e outras informações que tem no site, né? O link daquele site nós vamos deixar aí na descrição da aula. Você pode acessar o link desse site. Você vai ter lá todo uma... todo um conjunto de informações sobre o racismo, gráficos, e aí você pode fazer a leitura e isso vai te ajudar a você criar, né? Opiniões a respeito desse tema. e aí você pode registrar, escrever essas suas opiniões em um formato de um texto, um texto pequeno, não precisa ser um texto muito grande, mas um texto que mostre a sua opinião, tá? E aí você mesmo pode ler esse texto para você, você pode compartilhar com as pessoas da sua casa, você pode compartilhar com seus professores da escola, né? Enfim, só para que a gente continue refletindo sobre essa situação aí, tá bom? Beleza? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, né? Até a próxima, não esquece que matemática não é problema, tá bom? Ao contrário disso, matemática é solução. Valeu! Tchau!